Quando você tem uma experiência extrafísica, 100% lúcido, aí você tem a sua prova, você não tem mais que acreditar em merda nenhuma. Nem acredita, nem desacredita, você sabe, você sabe. Eu quero abordar esse assunto sob dois prismas. O primeiro prisma é o prisma de quem é iniciado. No mínimo, de quem pertence a um grupo de estudos onde esses assuntos são abordados, no caso do CHI. Então, vamos agora falar sobre a relação entre inconsciência e depressão. Letra A, sobre a visão dos iniciados. Estou incluindo todos nós aqui na parada. E letra B, para quem não é iniciado, aí eu vou trazer um convidado especial, que é o Carl Gustav Jung, se vocês me permitem. Então, vai ser muito interessante isso. É a primeira vez que estamos fazendo esse tipo de abordagem aqui no CHI. Estamos aqui no CHI 3.0. Então, galera, primeira coisa, para quem é iniciado, para quem é iniciado, fica muito fácil você identificar qual é a relação entre inconsciência e depressão. Então, nesse exato momento, eu estou lançando um teste... Opa, toda vez eu faço isso. Clique no negócio errado. Agora sim. Nesse exato momento, eu estou lançando um teste aqui no CHI agora. A não ser que você seja um novato que entrou aqui ontem, ou no caso do João Pedro. O João Pedro, eu acho que ele não entrou aqui, não tem nem três lives, né? Nem três semanas, né? Então, vocês que estão muito novatos, não tem obrigação nenhuma, não. Mas quem está aqui e já assistiu pelo menos umas 100 lives, tem a obrigação de participar do teste aí. Então, né? Se tiver um ou dois aí que estão muito novatos, não tem problema nenhum. Mas o resto da galera aí, pelo menos uns... Ó, pelo menos uns de 10 a uma dúzia aí, tinha que opinar aqui agora, hein? Para nós que somos iniciados, antes de eu colocar a minha visão aqui, logicamente, né? Eu pergunto a vocês aqui, para a nossa interação semanal. Qual que é a relação? Qual é a correlação? O que tem a ver inconsciência e depressão? Todo mundo que chegou a pegar o CHI 2.0 tem a obrigação de responder isso. Então, tá lá. Acho que tem a ver com identificação, pois na inconsciência você está identificado com os pensamentos e emoções de certo. Sim. Mas o que isso tem a ver com depressão? Porque... Não é 100% da população do planeta que está deprimida. É uma grande porcentagem, mas não é 100%. Então, tem muita gente, né? E a maioria dessas pessoas é super apegada, né? 99,99% delas é super apegada, né? Mas não são todos que são deprimidos. Então, estar apegado não é simplesmente só porque você está apegado, você está automaticamente deprimido, né? Agora, ó, o Mr. Fernandes tocou no assunto da depressão. A depressão, ao meu ver, é a falta de autoconhecimento e autenticidade, a inconsciência. É a falta de tudo isso ao mesmo tempo. Um abraço, acabou. É isso. É isso. Galera, olha, qual que é a verdade que liberta? É por isso que eu falei, a galera que chegou no CHI 2.0 tem a obrigação de responder isso. Porque a verdade que liberta, né? Agora, estou falando na abordagem da projeciologia. Quando você tem, pelo menos, uma experiência extrafísica, totalmente consciente, conforme eu já tive, vários de vocês já tiveram, quando você vê com seus próprios olhos, é aquele negócio, cara. É aquilo que eu falo. Retire do seu dicionário, exclua, elimine, delete do seu dicionário as palavras acreditar e desacreditar. Essas palavras são altamente prejudiciais. E as pessoas usam essas palavras, assim, como se não fosse nada. Essas palavras são enganadoras, essas palavras são armadilhas. Essas são as palavras mais profanas que existem em todo o dicionário. Palavra profana, pra mim, não é cubo, seta, piroca. Isso aí não é pra mim, não é puta que pariu, vai tomar no cu. Isso aí não é pra mim, não é palavrão tão grave quanto a palavra acreditar e desacreditar. Essas palavras são nojentas. Eu tenho nojo da palavra acreditar e da palavra desacreditar. Quando você tem uma experiência extrafísica, 100% lustro, aí você tem a sua prova, você não tem mais que acreditar em merda nenhuma. Nem acredita, nem desacredita. Você sabe. Você sabe. Você vai experienciar. Entendeu? O que quer que seja que você vibre, é o que você vai experienciar. No meu caso, como eu vinha cuidando da minha saúde mental e emocional há muito tempo, especialmente a saúde emocional, que é o que mais importa nessa hora. Porque o seu corpo energético, o seu corpo emocional é a mesma coisa. Então, eu fui agraciado com uma pequena amostra do que é um nível bem mais elevado, o que é, na verdade, a palavra serenidade. Fica fácil você entender, porque você consegue flutuar nesses lugares. Você vê. Você não... Entendeu? Para com esse negócio de acreditar e desacreditar. Então, a verdade que liberta é essa. Quando você percebe isso, você tem a prova final. Porque só de você fazer a meditação, aquele exercício do pare, aquilo ali já é prova suficiente que você não é o seu corpo, não é... Entendeu? Já é. Aí você começa a empregar as outras técnicas, né? Começa a empregar a respiração, o Jai, e visão periférica, e vai passando o tempo. Você começa a aumentar a distância entre você e o seu corpo, entre você e os seus pensamentos, entre você e as suas emoções. Você já tem a prova de que você não é o seu corpo, você não é os seus pensamentos, que você não é as suas emoções. Mas quando você tem uma experiência extrafísica totalmente lúcido, você tem pela primeira vez uma prova de que a realidade mesmo não é isso aqui. Essa dimensão aqui não é a realidade onde você vive, onde a sua vida real é. Não, não. Entendeu? Então, é isso que eu chamo de iniciado. O iniciado é aquele que tem pelo menos uma comprovação dessa. porque você não consegue ser a mesma pessoa de novo. Uma experiência dessa é tudo que você precisa para você relaxar. Falar, caralho, está esquentando a cabeça velha. Ó, eu sou. Quando eu falo eu sou, é no caso você. Você pensando com você mesmo. Então, você é imortal. Você não tem sono. A sua visão não é limitada por esse ângulo aqui. A sua visão é 360 graus. Você não cansa, não tem sono. Sua energia não acaba nunca. Você não tem fome, você não tem sede. Você não tem peso. Você, 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 é a verdadeira rompeu. Então, aconteça o que acontecer, você vai passar por aquilo rindo, porque você sabe que você só está acumulando pontos para chegar no final, você receber lá no seu boletim espiritual que você não precisa mais ficar aqui. Especialmente a galera que não criou novos carros. Então, por exemplo, eu, no meu caso, não tive nenhum filho. Então, uma excelente maneira de você não criar nenhum novo karma é você não ter filhos. Porque é muito possível, logicamente, você iluminar-se tendo filhos. Foi o que aconteceu com o Gautama Siddhartha. Ele tinha dois filhos, tinha esposa. Então, para ele foi muito mais difícil lidar com isso. Porque, uma vez que ele foi, ele não precisou voltar mais. Um vídeo que, recentemente, o entrevistador falou que emoções não são reais. Elas são reais. Quem disse que emoções não são reais? Elas são reais, sim. Elas são tão reais que elas te iludem. Elas fazem você se identificar com elas. Elas são tão reais. Quando você está fora do corpo, elas vão aumentar em pelo menos 80%. Você já teve alguma experiência fora do corpo? Se você já teve, eu não preciso nem te falar, porque você já sabe. Mas, se você não teve, quando você tiver, você vai ver o que eu estou falando. As emoções são muito reais. Seus pensamentos são reais. Seus pensamentos são mais reais do que a carne. Muito cuidado com essas entrevistas aí. Essa, não esta. Quando você fala esta, é a sua. Você está querendo falar de todo mundo. Então, é essa. Essa identificação faz ver problemas onde não. Assim, exatamente. Então, meus queridos, isso aí é o que eu falo, né? A pessoa que está inconsciente, ela vai ter uma suscetibilidade muito grande para a depressão. Agora, vamos falar exatamente da pessoa que não está iniciada. A pessoa que não está iniciada, no que ela pode se basear? E agora estamos contando aqui com a impossibilidade dessa pessoa vir a saber a respeito da projeciologia. Hoje, o homem não consegue suportar uma vida sem sentido. Então, pensa bem. Antes da revolução agrícola, ou seja, antes de aparecer a agricultura no planeta, eu falo disso no meu livro, nós tínhamos uma vida totalmente natural. Era uma vida livre e, por ser uma vida livre, logicamente, era uma vida cheia de responsabilidades. Quanto mais livre você é, mais responsabilidades você tem. Lógico. Responsabilidade de conseguir sobreviver, responsabilidade de coletar, de adquirir, obter e preparar a sua própria comida, água, moradia e tudo mais. Proteção. E nós vivemos assim por milhões de anos. Mas, mais ou menos, há uns 10 mil anos atrás, apareceu a tal de agricultura. Mais ou menos. E a gente saiu do mato e veio para as cidades. Por quê? Porque a gente começou a achar desinteressante as coisas da vida natural, da vida no mato, da vida no campo. Uma vida livre, uma vida muito significativa. E uma vida laboriosa, né? De produtor. Nós deixamos de ser produtor. Eu falo disso no meu livro. Deixamos de ser produtor. E por quê? Porque, olha só, o camarada chega uma hora que a arrogância fica tão grande. O cara fala assim, eu não quero ter que me preocupar com a quantidade de água que tem na caixa. Se tem que encher a caixa, se não tem. Eu não quero ter que me preocupar em obter meu alimento, nem preparar meu alimento. Porque eu tenho coisas mais importantes para olhar, para atender. Porque eu sou um cara importante. Às vezes, eu fico perdendo meu tempo de podar essa árvore aqui. Vê se eu vou consertar a própria cerca. O que é isso? Vê se eu vou lá limpar a nascente lá, cuidar da nascente lá, e faço parada lá. Para que eu vou fazer isso? Não, tem coisa mais importante. Eu vou pagar alguém para fazer isso. Entendeu? Então, nós largamos a vida no mato e fomos para a cidade. E, chegando na cidade, nós criamos um estilo de vida exaustivo, entediante e sem sentido. Trocamos a vida de produtor por uma vida de escravo consumidor. Então, meu brother... O camarada que não tem nenhum tipo de iniciação, ele não sabe que a vida real é a vida espiritual. A maioria deles fica naquele pêndulo entre ansiedade e depressão. No que ele vai ficando mais velho, ele começa a ficar nostálgico, começa a se apegar ao passado. Sempre revisitando o passado. E sempre muito com ansiedade. Mas a ansiedade dele com relação ao futuro não é entusiasmo, é medo. Então, quanto mais o cara vai chegando, vai aumentando a idade, ele percebe, estou próximo da morte. Então, a ansiedade dele é ansiedade negativa, é medo. É a pior frequência que tem. Então, mais ele se apega ao passado. Então, para um cara desse, uma vida sem sentido... E se ele não descobre a verdade que liberta, a vida dele não vai fazer sentido nenhum. Porque a vida na cidade é uma vida artificial, uma vida falsa. Por isso que você vê esses caras se matando em academia. Por isso que você vê neguinho fazendo parkour, neguinho andando de skate. Porque a vida urbana não tem nenhuma emoção, não tem nada. Não tem nada que te faça se sentir necessário, que te faça se sentir útil. Enquanto, quando você cuida da sua própria vida, quando você está livre, quando você tem uma vida natural, tudo isso muda imediatamente. Essa é a diferença. É de onde nós saímos para onde nós estamos. Então, quando o Jung fala que o homem não consegue suportar uma vida sem sentido, ele está indo muito mais além do que os pensadores ocidentais e do que a psicologia predominante no Ocidente, que é a de Freud, onde esses raciocínios podem chegar. Ele está falando do ponto que nós aqui no CHI conseguimos chegar no CHI 2.0. E agora eu estou levando isso para frente com o CHI 3.0 e colocando em voga aqui a independência física. Vocês estão presenciando aqui a minha transição aqui para começar a produzir minhas próprias coisas. Quanto mais, melhor. E no que você começa a produzir suas próprias coisas, ao passo que você começa a produzir as próprias coisas, produzindo cada vez mais, você vai também, ao mesmo tempo, diminuindo o número das coisas que você consumia na sua vida urbana, na cidade, ou ainda consome na cidade. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento, de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de Ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá. Ocultismo, o Clube do Homem Independente. 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 Ocultismo, Obrigado.